Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Sanalisa aqui no canal da Play One. Já aviso pra vocês que a galera caprichou nos times dessa semana. Então, deixa eu deixando aquele like, se inscreve se não for inscrito. E você que quer aparecer nos próximos vídeos, já manda pra gente lá no Instagram. É isso e bora conferir. E, galera, o primeiro time de hoje é o time do Eric Santos. E, bicho, se liga no ataque do cara Mbappé e Rummenigge. E tá que eu sou suspeita por falar do Rummenigge, mas é porque o cara engloba tudo de bom. Que o atacante tem que ter chute de longa, de pressão, de distância, chute de primeira. Enfim, brabo demais. Mbappé expensa todo tipo de comentário. É excelente ali também. Meio atacante temos o Neymar e o nosso querido Bernardo Silva. Que desde que chegou ao jogo a galera tá usando muito. Mas também, né, o cara tem drible, condução, passa, excelente. Chega muito bem. Só a velocidade que não é aquela coisa toda. Mas, ainda assim, é uma baita peça pra qualquer time. E, volantezão ali, o Matthaus, que é outro que eu gosto muito. De time só tem os caras que eu gosto. Mas esse Matthaus aqui, de volante, eu acho que peca um pouquinho no contato físico. Mas, de resto, meus amigos, dá pra jogar muito bem com ele. Passando aqui, ó, a gente tem três zagueiros. Screener, Beckenbauer e o Marquinhos. Esse Screener aqui é aquela versão O Destruidor. Então, bicho, dá trabalho. Contato físico muito bom. Um cara bem alto também. Beckenbauer dispensa comentários. Vai bem em várias posições. Um dos caras mais utilizados aí no game. E o Marquinhos, que é aquele lateral, volante, zagueiro. Onde você coloca, ele joga. Passando aqui pra lateral, temos o nosso querido Alexander Arnold e o Nuno Mendes, né? Que são dois caras bem ofensivos. Tem que ficar de olho ali pra usar aquela jogadinha meta cruzamento preciso. E o galerão ali, Manuel Neuer. Passando aqui pro nosso banco, a gente tem excelentes opções. O Zeman, baita reforço pra segundo tempo. O próprio Lewandowski, embora eu preferi ele no primeiro tempo. O Gundogan, que é um cara que, meu, a galera às vezes não dá tanta moral pra ele. Mas tem uma ficha muito boa e joga bem em várias posições também. Enfim, cara, gostei das suas peças ali. Acho que talvez na zaga ali, as suas opções na reserva, dá pra melhorar. Mas o time tá muito completo. E às vezes você acha que esse cara vai vir aqui retranqueiro. Mas, cara, não vai não, porque os laterais são muito ofensivos. O time tá bem legal, tá de parabéns, Eric? E o segundo time do Sanalisa de hoje é o time do Maurício aqui. Cara, se liga nesse ataque 100, com o Mbappé e Salah. Esse Salah aqui, a galera gosta dos elixiar? Eu não gosto, prefiro ele de ponta. Mas ainda assim, brabo demais, tem uma finalização bem legal, velocidade. Então, nem se fala. Do lado do Mbappé ali, difícil a zaga pegar, tá? Meio atacante, o Neymar. Meio de campo, a gente tem o Matalz e o Pedri. Esse Pedri aqui, mano, gosto dele por conta da resistência. O cara vai muito bem. Dá pra usar tranquilamente dois tempos de jogo. E o Matalz, né, mano? É o Matalz, cara? Não tem como. Vou lá, o Exxon e o nosso querido Rodri. Passando pra lateral, a gente tem aqui Alexander Arnold e o Robertson. Aquela dupla lá do Liverpool, brabo demais. É a lateral ali bem ofensiva também, pra usar o cruzamentozinho que eu tô ligada. Na zaga aqui, a gente tem Rúdiga e The Elite, tá? A Rúdiga aqui, versão O Destruidor, brabo demais. Contato físico muito bom. Aquele cara que é um armário na sua frente, faz atacante passar mal. Só a saída de bola que eu não gosto tanto. E o The Elite, que é uma versão muito boa também. Acho que, na minha opinião, é a melhor versão do The Elite que tem no eFootball. Goleirão ali, Donnarumma, que é outro brabo demais. Passando aí pro banco de reserva, a gente tem Tonale, Messi, Rafael Leão, que é um cara muito bom, ainda mais se usado ali pelas pontas, sabe? Ele é versão ala produtiva, se eu não me engano. Tem Bellinger. Olha esse Haaland. Haaland, versão Showtime, no segundo tempo, a finalização. Você faz de qualquer jeito aquela finalização acrobática, que é gol, mano. Não tem como, cara. É absurdo. E também Rummenigge, cara. Vê nesse Rummenigge aqui. Vou falar. Gostei muito do seu time. Acho que tá muito bem montado, tanto as peças ali do time titular, quanto de reserva. Mas esse Rummenigge aí merece titularidade. Não tem como. Pra mim, é o titular num lugar que... Não sei. Lugar da Embapa e Sala. Não sei. Mas tem que enfiar o Rummenigge em algum lugar desse time. E, galera, o terceiro e último time de hoje é o time do Matheus. E, bicho, essa formação aqui é bem ofensiva. Tem que tomar cuidado, tá? Mas bora lá. Alguns jogadores alternativos que a galera não usa tanto, como o Depay. O Kivara é Askelia. Sei lá como é que fala o nome desse homem. Mas, ainda assim, dá um time bem forte. Bora lá. Depay, aquele cara que não tem uma ficha tão absurda, mas que tem bons stacks em todos os aspectos, tá? Gosto dele. Joga bem em qualquer posição de ataque. Nosso querido Kivara ali também, que é um cara pra você usar e abusar do drible. Também tem uma velocidade legal, mas ele peca um pouquinho ali na finalização. E, do outro lado, a gente tem o Folden, que é o que eu falo. Mano, se eu tiver oportunidade, eu coloco o Folden em todos os meus times, porque é um cara muito bom. Velocidade, drible. Acho que ele finaliza bem também. Gosto muito dele. Passando aqui pro meio atacante, a gente tem De Bruyne e o nosso querido Bernardo Silva. Esse Kevinho aqui, mano, é aquele jogador de infiltração. E como que ele tem os dois, na verdade, os dois me atacantes, pressão à distância e chute de longe, eles acabam indo muito bem nesse esquema de jogo aqui, tá? Passando aqui pra rola, a gente tem o nosso querido Rodri. Gosto dele, a galera tá usando bastante, até bom desarme ali, contato físico legal. E a zaga com o Ronald Araújo e o Bonucci, que é aquela parte que, meu, eu acho que talvez seja o ponto fraco olhando, assim, pra esse time. Já que são dois jogadores bons, altos, porém, são um pouco lentos. Então, tem que tomar bastante cuidado, ainda mais nessa formação. Passando aqui pra lateral, a gente tem o Nuno Mendes, ofensivo demais. E do outro lado, Marquinhos, que é aquele coringa, joga bem várias posições. Goleirão, Oliver Kahn. Passando pro banco, a gente tem boas peças. Declan Weiss ali, dou destaque pra ele, porque é um cara também que dá pra entrar como volante ou como zagueiro, vai bem demais. João Félix, excelente pra segundo tempo. O próprio Gabriel Jesus, que a galera tá usando bastante também. Lewandowski. Enfim, cara, boas peças. Só tem uma opção defensiva, né, que no caso é o Declan Weiss. Talvez colocar um cara ali, talvez um lateral reserva ou um zagueiro de origem seja uma boa também. Timezinho tá bem legal, gostei bastante. Mas é o que eu falei. Eu acho que essa zaga dá pra dar uma melhorada e ir atrás de algum jogador específico aí pro teu time ficar melhor ainda. Mas é isso, tá top demais. E, galera, esse foi mais um Sanalisa. Eu, particularmente, gostei muito dos times de hoje. Mas eu quero saber a sua opinião. Vai lá na aba Comunidade e vota qual desses você achou mais top. E também não esquece de mandar o seu time pra gente lá no Instagram pra você aparecer nos próximos. É isso, não esquece do like, que é muito importante. Se inscreve e até o próximo Sanalisa. Valeu!